Fala pessoal! Você provavelmente já precisou abrir um cadeado, mas por algum motivo você não tinha as chaves, seja por ter perdido elas ou por tê-las trancado do lado de dentro da sua casa, por exemplo. Mas fique tranquilo, pois nesse vídeo iremos lhe mostrar maneiras de abrir um cadeado comum, usando ferramentas que você pode ter em casa, como martelo ou chave de fenda. Então assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal e deixe seu like, beleza? Vamos nessa! 1. Batendo no cadeado com martelo Passo 1. Puxa a haste para criar uma tensão. A forma mais fácil de fazer isso é inserindo dois dedos na curva da haste para forçá-lo para fora da parte superior do cadeado. Com isso, os pinos de travamento da parte interna ficarão na posição correta para abrir o cadeado. 2. Antes de passar para o próximo passo, verifique se retirou a parte solta restante da haste. Se não tiver feito isso, você não conseguirá tirar o cadeado frouxo, mesmo se bater nele várias vezes. 3. Não segure o corpo do cadeado, porque é justamente nesse local que você vai bater o martelo. Passo 2. Bata na lateral do cadeado com o martelo ou com uma ferramenta do mesmo poste. 4. Mire na lateral que contém a extremidade fixa da haste, porque os pinos estão localizados embaixo dessa área. 5. Martele quantas vezes for preciso, usando golpes curtos e rápidos. 6. Ao fazer isso, os pinos irão desencaixar. 7. Uma outra alternativa é usar o cabo da chave de fenda ou outro item resistente e sem ponta. 2. Abrindo um cadeado com um par de chaves inglesas. Passo 1. Pegue duas chaves fixas do tamanho que preferir. Em regra, quanto maior a cabeça da peça, melhor. As chaves inglesas devem ser quase do mesmo tamanho para que a força seja distribuída de forma equivalente em ambos os lados da haste ou do fecho de metal em forma de U que trava o cadeado. Passo 2. Passo 3. Prenda as extremidades da chave em cada lado da haste. Em seguida, aproxime as hastes uma da outra, o máximo que conseguir. Assim, os dois braços internos das cabeças da chave vão ficar próximos um do outro. Passo 4. Posicione as chaves no meio das hastes vesticais. Elas podem escorregar para uma posição mais alta ou mais baixa quando começar a fazer força. Antes de tentar abrir o cadeado, verifique os cabos das chaves para garantir que eles não vão deslizar, mudar de posição ou perder a aderência. Passo 3. Pressione os cabos das chaves ao mesmo tempo, até separar a haste em duas partes. Empurre os cabos em direção à sua linha média, exercendo o máximo de força que puder. Você vai precisar de um pouco de força muscular para romper as hastes. Isso pode ser cansativo, mas tenha paciência e não desista. Quando as hastes cederem, elas vão se quebrar bem no meio. Passo 4. Pegue as duas metades da haste para remover a fechadura. Agora que você já rompeu a haste, puxe as peças quebradas, gire ou balance essas partes algumas vezes para retirá-las do cadeado. Passo 1. Escolha uma chave de fenda com uma ponta pequena para caber na fechadura. Se a ponta for muito grande, você não conseguirá acessar o buraco da fechadura e, consequentemente, não completará esta tarefa. Passo 5. Chaves de fenda finas para consertar joias e óculos também podem ser utilizadas em fechaduras pequenas e médias. Se possível, compre uma fechadura idêntica e compare-a com a chave de fenda para ver se elas encaixam uma na outra. Um grampo para cabelo ou um clipe separado também pode ser utilizado em caso de necessidade, mas não é um método 100% eficaz. Passo 2. Insira a ponta da chave de fenda no buraco da fechadura. Deslize a chave de fenda na fechadura o mais longe que puder. Se não conseguir ir no fundo o suficiente para alcançar o cilindro da fechadura, tente com uma chave de fenda menor, porque provavelmente o cilindro é grande. Passo 3. Balance a chave de fenda enquanto empurra para dentro e para fora da fechadura. Deslize a ponta da chave de fenda para frente e para trás, fazendo movimentos suaves. Ao mesmo tempo, mexa no cabo em ângulos diferentes para encaixar o máximo de pinos possíveis. A maioria das fechaduras de tambor é projetada para abrir automaticamente se um número mínimo de pinos mudarem de posição corretamente. Passo 4. Continue empurrando a fechadura até ela abrir. A fechadura abrirá automaticamente se conseguir acertar todos os tambores. Cuidado ao tentar fazer isso em lugares públicos. Se alguém ver você fazendo isso, a pessoa pode achar que você é um criminoso tentando invadir ou pegar algo que não é seu. Se não conseguir abrir a fechadura com a chave de fendas, use o martelo ou um par de chaves inglesas para concluir essa etapa. E aí, você já usou alguma dessas técnicas? Se sim, deixe nos comentários abaixo se deu certo ou não, beleza? Aproveite e se inscreva no canal, deixe seu like e eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho